Música Carros que freiam automaticamente em situação de emergência Sistemas que entendem o tipo de piso e regulam a tração das rodas para evitar derrapagens Dispositivos que corrigem a direção para manter a estabilidade São os freios eletrônicos que começam a ganhar espaço nos carros brasileiros Aqui neste ambiente em Várzea Paulista, bem perto da capital, São Paulo A Continental desenvolve os mais modernos sistemas de freio e controle de tração O engenheiro Fabrício é o responsável aqui pelo centro de desenvolvimento desses sistemas O que a Continental está trazendo de novo em sistemas de frenagem e controle de tração e estabilidade para o Brasil, Fabrício? Legal, nós desenvolvemos aqui nessa planta toda a parte de freio eletrônico Então desde o ABS, que já é legislação, até o controle de estabilidade e tração, conforme você mencionou Que é lei em 2020 e até 2022 100% Então todas as funções estão agregadas, assistente subida em rampa, controle de tração e estabilidade Até autonomous emergency brake, que é a frenagem autônoma do veículo A gente tem condição de desenvolver nessa planta, que vai ter a linha produtiva para a ESC em 2019 Já está reservado na fábrica da Continental o espaço para a produção do módulo de controle eletrônico de estabilidade O ESC O dispositivo será feito no Brasil a partir de 2019 Pouco antes da entrada em vigor da lei que vai obrigar a adoção do ESC em todos os veículos vendidos no Brasil Para novos projetos em 2020 e para todos os modelos em 2022 A linha de produção nacional do ESC da Continental vai funcionar bem ao lado de onde hoje é fabricado o ABS O sistema anti-travamento de rodas que se tornou obrigatório no país em 2014 Os dois equipamentos têm o mesmo princípio de funcionamento Controlam a frenagem para aumentar a segurança O controle de estabilidade é uma evolução do ABS Além de impedir o travamento das rodas para reduzir a distância de parada e evitar derrapagens O ESC executa pequenas frenagens em uma das rodas para corrigir a rota Quando o sistema percebe que o carro começa a deslizar Já existem evoluções do módulo de controle de estabilidade Que pode agregar diversas outras funções de segurança ativa A mais conhecida e já amplamente usada é o controle de tração Que impede o rolamento em falso das rodas em pisos de baixa aderência O ESC também pode incorporar a assistência eletrônica de partida em rampa Que segura o carro freado por 2 segundos para facilitar a vida do motorista O ESC pode até ser usado para medir a pressão dos pneus Por meio dos sensores das rodas Mais avançado ainda é o sistema de frenagem automática de emergência Conhecido pela sigla AEB O carro é equipado com um radar para detectar obstáculos à sua frente Quando o sistema percebe que o motorista não pisa nos freios Diante de um carro parado ou de um pedestre Os freios são acionados automaticamente Para evitar o acidente ou mitigar seus efeitos O AEB já está sendo incorporado por vários carros na Europa Aqui a Continental faz testes e mostra o sistema a possíveis clientes Em seu centro de desenvolvimento de freios instalado em Várzea Paulista Sinal de que essa evolução em segurança ativa também poderá chegar ao Brasil Música Música